Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como exportar no WordPress com a imagem destacada, só que de uma maneira muito fácil. Como você vai exportar os posts, o teu conteúdo no WordPress e vai junto a imagem destacada. Geralmente não vai a imagem destacada, não vai as mídias. A imagem destacada não vai nunca, mas as mídias às vezes vai. E hoje eu vou ensinar para vocês usando esse plugin aqui. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para vocês se inscreverem no canal e curtirem também. Quando vocês compartilham o vídeo com seus amigos e aumenta o número de inscrições no meu canal, eu fico mais motivado e isso ajuda a criar novos conteúdos para vocês. Ajuda eu ir atrás de pesquisa, para poder achar mais conteúdos. Então, se você puder fazer essa gentileza de compartilhar ou de dar o joinha ali, você me ajuda muito, muito mesmo. Então, bora lá para o vídeo. O nome do plugin é esse aqui. The Moment Sun ou Som 3. É bem complicadinho, né? Um nome bem ruimzinho. Tipo, se você for pensar assim, bem ruim de falar. The Moment Sun ou The Moment Som 3. Export. Um nomezinho bem ruimzinho mesmo, mas funciona perfeito esse plugin. Eu estou usando aqui o local, né? Então, eu não consigo demonstrar para vocês o funcionamento em pleno vapor, né? Mas eu vou mostrar para vocês como vocês vão configurar. Ele só funciona online, tá? Offline, ele não vai funcionar perfeito. Não vai. Aqui, ó, nós temos o nosso WordPress, que dá uma das nossas aulas, né? Geralmente, nas nossas lives aqui de sábado. Essa aqui é a instalação. Eu estou usando a versão 5.5, tá? Eu atualizei ele aqui só para testar. E deixei na 5.5. Aqui nós temos nossas ferramentas. E exportar. Não é esse item exportar, tá? Quando você ativar o seu plugin ali, The Moment Sun, você vai vir aqui em instalados, né? E vai ativar ele ali. É só você colocar ali na busca dos plugins, esse nome. Ele tem um monte de Moment Sun 3, tá? Mas é o export. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. É o export que você vai instalar, tá? Esquece esses outros aqui, por enquanto. É só esse daqui, tá? Pode ver que ele tem uma nota bem alta. Então, você vai instalar e depois vai clicar em ativar. Depois de ativado, você vai vir em ferramentas e vai ver que o exportar sumiu, tá? Ele vai aparecer aqui embaixo, tá vendo? Ó, aquele que tinha aqui sumiu. Então, você vai clicar nele aqui. E vai... É a mesma coisa, né? Vai clicar em exportar. Tá vendo que você pode ir com paginação ou sem paginação? Mas, basicamente, é isso. Os mesmos processos, tá? Você pode escolher por data, por páginas. Do mesmo jeito que estava antes, tá? Só que ele puxa agora as mídias. E tanto as mídias quanto a imagem destacada. Geralmente, a mídia, no caso, ele até vem. Às vezes vem, sim. Às vezes vem bugado, mas vem. Agora, a imagem destacada não vem. Não vem de jeito nenhum. Então, a gente vai clicar aqui em download. A imagem destacada, para quem não sabe, é essa imagem aqui, ó. Quando você tem o seu Elementor, o seu WordPress, é essa imagem que aparece aqui na frente nos posts, tá? Geralmente aqui na página da Home, né? Que tem a listagem dos posts. Essa página aqui, a gente está construindo. Todos os sábados, às 5, às 6 horas da tarde, mais ou menos. A gente tem uma live e eu explico para vocês como montar. Eu estou explicando como construir um site em Elementor do zero, tá? Então, se você quiser aprender mais sobre o Elementor, eu aconselho você a assistir nossas lives. Ela fica gravada depois, né? Então, está ali no canal. É só você procurar. Aqui, essa listagem, são essas listagens aqui, né? Essas imagens, são as imagens destacadas. Eu vou clicar em uma aqui e vou editar para mostrar para vocês. Ó, dentro ela não está aparecendo, tá? Por quê? Porque ela é uma imagem só destacada. Não é uma imagem de conteúdo. Ela não fica aqui dentro do conteúdo, tá? Ela fica aqui do lado. Essa é a imagem destacada. E ela não vai nas exportações normais, tá? Também você pode usar aquele plugin WP All In On, lá. Só que para pessoas mais iniciantes, é um plugin muito complexo. Ele é muito complicado de usar. E ele tem a versão paga, né? Não tem uma versão... A versão gratuita dele é limitada. Então, nesse caso, eu aconselho vocês a usarem esse plugin que eu mostrei aqui, porque ele é muito simples. Ele não é complexo. É muito mais fácil para quem está começando no WordPress. Então, aqui, a gente exportou o arquivinho, né? O arquivinho XML não tem nada de especial. É só um arquivinho básico, mesmo XML. Como nós só temos quatro posts, é bem rapidinho a importação. Mas se você tiver um monte de posts, lembrando que você tem que fazer online isso aqui, tá? Não é offline. Faça online, porque offline vai dar erro. Pelo menos nas vezes que eu testei aqui. Testei várias vezes aqui. Todas as vezes que eu testei, deu erro. Ele só funciona direito online. Então, aqui, a gente exportou o nosso arquivinho. E eu vou na nossa outra instalação. Que também está com o WordPress 5.5. Eu vou vir aqui em ferramentas e vou clicar em importar. Só lembrando uma coisa. Esse arquivo aqui, importar e exportar, ele não vem com o WordPress, tá? Ele não vem na instalação básica do WordPress. Até vou dar um reset aqui para mostrar para vocês. Vou deixar zeradinha essa versão aqui para vocês. Vamos lá. Esse plugin reset tem também, aqui no canal, vídeo sobre ele, tá? Então, se você tiver alguma dúvida como fazer o reset, veja os vídeos aqui. Vou deixar no card para você dar uma olhadinha. Ele vai dar o reset aqui. Aguarda um pouquinho. Resetou. É uma instalação zero quilômetro. Zero bala. Só tem aquele post básico do WordPress. Não tem mídia. Não tem página. Só tem aquelas páginas básicas, que é política de privacidade e página de exemplo. E também não temos nossos... Aqui, ó. Deixa eu tirar esses plugins ali que estão instalados. Eu vou tirar todos. Tirar todos aqui. Pronto. Agora, quando você clicar aqui em importar ou exportar, você não tem aqueles plugins, tá? Ele até aparece aqui, mas você não tem eles. Ele não vem com a instalação básica. Então, quando você clicar aqui em importar, ele vai instalar o plugin do WordPress. Aqui, ó. Clica aqui em instalar. É bem facinho, tá? Não precisa ter preocupação nenhuma que não vai dar problema no teu site. Ó, ele já instalou, já ativou. Agora, é só clicar em rodar ou ativou o importador. Agora, a gente vai buscar lá o nosso arquivo. Aqui. E vamos dar o nosso enviar e importar arquivo. Aqui, você vai marcar essa caixa aqui, que é bem importante, tá? Para ele importar os anexos. Aqui, se você quiser mudar ou adicionar aqui esse conteúdo a um usuário que já tem no site, ou você vai colocar o nome que você quer, tá? Ou você deixa do jeito que tá. Se o outro site é o mesmo usuário, não tem problema também. Às vezes, quando você importa de um site para o outro, às vezes tem uma lista de usuários e você quer essa lista nova. Você quer adicionar essa lista também. Então, você não mexe, tá? Essa é uma coisa bem pessoal mesmo. Você vai ter que saber se você tem esse usuário, se você não tem, se você quer ele, se você não quer. Aqui, eu vou deixar ele do jeito que tá. E ele vai continuar com o admin, tá? Então, eu vou clicar aqui em enviar. Lembrando que quando você fizer isso no seu site, vai demorar, tá? Ele é bem demorado. Se aqui no meu, aqui, já leva alguns segundos, tem quatro posts e tá offline, imagina não ter. Tá vendo que aqui ele deu erro, tá? Ele deu vários erros aqui. Ele não funciona direito realmente offline. Ele só vai funcionar bem se for online, tá? Aqui, mas os posts ele importa. Aqui tá todos os posts, tá? Agora, as mídias ele não vem, porque ela só vem se estiver online. Então, é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, se não conseguirem fazer, deixa nos comentários aqui. E eu vou tentar ajudar vocês. Eu respondo todos os comentários, tá? Então, até semana que vem, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho